Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês um vídeo dessa senhora. Olha a lucidez dessa senhora. Não é você ter curso superior ou fundamental, ou nobral, ou analfabeto. Isso não quer dizer nada para você entender a política do Brasil. A política do Brasil. Olha que senhora esclarecida. É isso que o povo precisa ter em mente, a mente dessa senhora. Olha a lucidez dela. Então, eu citei aqui curso universitário, né? Tem um curso superior, porque você vê gente aparentemente esclarecida, né? Curso superior. Eu tenho curso superior, eu tenho faculdade. Mas a mente é atrofiada. A mente é curta. Só tem um curso superior. Só fez a faculdade. Mas não enxerga nada, 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 nada em questão de política no Brasil. Essa é a verdade. Vai ver que essa senhora aí não tem nem o primeiro ano primário. Vai ver que ela não tem. Posso até estar enganado. Posso até estar enganado. Mas tudo apresenta que ela não tem curso superior. Não tem o primeiro ano. Então, gente, é isso aí. Olha para vocês verem. É muito bonito o que essa senhora fala. E é verdade. Assim nós vamos mudar esse país. Dá uma olhada para vocês verem. Gente, eu quero aqui falar só a verdade. Só a verdade. Não basta a gente votar apenas em Bolsonaro. A gente tem que votar na sua cidade. Agora é a vez. Esse ano é a vez. É agora ou nunca. Prefeito. Governador. Deputado estadual. Deputado federal. Senador. Até chegar em Bolsonaro. Tem que votar nas pessoas que apoiam ele. Porque esses outros não adiantam. Porque é meio conhecida da minha cidade. Fosse assim, Lula não tinha ferrado com a gente. Ele é daqui de Pernambuco. Então, não adianta. Não interessa de onde ele é. Se ele está do lado de Bolsonaro, ele vai trabalhar junto com o Bolsonaro. Porque esses outros. PSB, PSDB, P não sei o que. PR, PSOL, PT. Então, eles querem atrapalhar o governo de Bolsonaro para dizer que não deu certo. Só que eles estão atrapalhando nós. É nós. Por acaso, é Bolsonaro que vem abastecer aqui em Pernambuco. Que vem pagar a conta de luz aqui em Pernambuco. Que vem fazer feiras, compras aqui em Pernambuco. É não. E esse governo está aí. Entrou foi na justiça, né? Então, a gente não pode engolir isso. Não, minha gente. Se acordem, pelo amor de Deus. E você, apoiador de Bolsonaro. Passa esse vídeo para frente. Eu não quero ser famosa, não. Você está entendendo? Porque eu já estou escarnando para cair a língua. A minha grande preocupação é um Brasil que preste. Não é um Brasil de comunista, não. Eu penso nas crianças, as novas crianças que tem aí, que podem ser grandes profissionais, que podem ser pessoas bem elevadas, pessoas de bem. Claro que, especialmente minha neta, eu tenho apenas uma. E essa uma, eu quero ela, gente. Por favor, passem esse vídeo para frente. O povo tem que saber disso. As pessoas têm que levar a cola de todos os candidatos. Todos os candidatos. Pode levar para a sessão, não tem problema. Você não vai estar com ela na mão, não. Se tira lá na hora. Então, você vê os candidatos que são apoiadores de Bolsonaro. Ou você vota assim, ou você não está fazendo nada. Depois você vai dizer, ah, votei em Bolsonaro e Bolsonaro não fez nada. Claro, você votou no senador errado, você votou no deputado errado, você votou no governo errado. Então, vejam isso, por favor. Boa tarde. Espero ajudar.